Olha só, o Muito Mais de hoje está começando e a gente está assim numa agitação, como aliás a cidade inteira nesse momento aí de muitos cursos, muitos eventos e a cidade está efervescente. Mas o Muito Mais está nessa vibe também. Nós vamos conversar aqui hoje com o consultor Horácio Forte da Dom Cabral. É isso aí. Ele vai conversar sobre o quê? Sobre empreendedorismo, sobre muita coisa que está por acontecer em João Pessoa. E ele, só ele, Jorge de Almeida, está voltando hoje para contar de mais um concurso de beleza que está para acontecer em João Pessoa. A gente vai conversar também com o Ângeles Santiago Soares. Você sabe o que é spa urbano? Não? Vai descobrir daqui a pouco. E falando em spa, né, que nos remete à gastronomia, gastronomia é com Lidiane Moraes. Pois é, boa tarde para você, Gerardo. Boa tarde aos nossos convidados. Você de casa também, spa, pipoca gourmet, tem uma combinação muito boa aí, não, né? A gente come aqui e vai para lá perder, entenderam? Mas a gente está aqui com ela, que daqui a pouquinho, com essa querida, que ela vai apresentar para a gente toda a receitinha da pipoca gourmet de leite em pó. Essa guloseima que virou assim, uma paixão nacional. Está todo mundo amando em todos os eventos, daqui a pouquinho, viu? Todo mundo, menos Gerardo Rabelo, porque não pode comer nada doce, né? Você sabe disso. Então, o Muito Mais de Hoje está começando, eu estou esperando você. Vamos nessa? Vamos nessa? Uma produção, só você vendo esses preparativos, dizendo que está melhorando o que a natureza já brindou com muita galhardia, não é isso, Jorge? Isso mesmo. Boa tarde, Gerardo, boa tarde a todos. Mais uma vez, trazendo beleza para o seu programa, né? Muito bem. Muito discreto, né? Muito mais beleza, né? É verdade. Me fala uma coisa, que concurso é esse agora? Olha, o Tráfico Luke é um concurso que brotou em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Ele vem acontecendo desde 1993, tem o coordenador, Jorge Azevedo, como produtor geral, e esse ano a gente trazendo essa novidade para a Paraíba, para escaltar novos talentos para a área de beleza e propaganda. Muito bem, muito bem. Quer dizer que é mais uma vertente aí para formar profissionais, gente que vai fazer os olhos brilharem por aí, né? Isso mesmo, Gerardo. Tivemos agora há pouco, estivemos no seu programa com o Miss Team, que foi um sucesso acontecendo no Tambaú Hotel. Quero agradecer a todos do Tambaú Hotel, que nos parabenizou, nos deu o crédito de fazer um grande evento dentro do seu departamento. Então, hoje, eu trago para vocês mais essa novidade. Você, de 13 a 27 anos, venham com a gente para o Tráfico Luke, porque hoje é o concurso de beleza que mais descobre talentos na área a nível Nordeste. Ah, então eu estou fora. 27 anos é o máximo, né? Eu estou um pouquinho fora, mas tudo bem. Um pouquinho, um pouquinho, mas a beleza está aí. Estou te andando. Então, deixa eu ver, eu vou conversar com o Angelo Suárez, porque beleza aqui é o que não falta, né? E aí, falando em beleza, Angeli, você está aqui hoje e me traz essa novidade do spa urbano que está sendo instalado em João Pessoa. Como é que é isso? Pois é, Gerardo. Com o maior prazer, né? Boa tarde a todos. Depois de 30 anos, que é muito difícil, né? Nesse Brasil, você conseguir 30 anos com alguma atividade, né? Sem interrupção. E a gente anda pelo Brasil. Nós já somos um spa itinerante, né? Trazendo saúde para você. Só uma explicaçãozinha para o telespectador. O Angeli Santiago Suárez é paraibana, mora em Alagoas, quer dizer, faz esse lá e cá a vida inteira nesses 30 anos. E é quem pilota o spa Engenho do Corpo, que é uma das soluções boas, né? Saudáveis para emagrecimento, para desestressar, que acontece em hotéis da nossa orla. Passou muito tempo no litoral de Alagoas. Depois ficou percorrendo outros hotéis, não é isso? Então, e diante de toda essa crise, né? A gente resolveu também fazer um novo produto, que é esse que nós estamos trazendo para cá e já fizemos em outras cidades, que é o spa urbano. Sim, e como é que ele funciona? Porque você não precisa dispor de uma semana inteira de sair da sua casa e deixar o trabalho, os filhos ou a família, enfim. Você pode passar uma semana com a gente, aproveitando para aprender alguma coisa. A gente sempre fala que o spa é um start na sua vida. É onde você aproveita uma semana para se cuidar, para aprender algumas trocas, né? Isso. E isso que nós vamos fazer aqui no hotel. E funciona como o spa urbano? É na questão alimentar apenas? Isso, urbano sim. Então, é só você... A gente oferece café, almoço, lanche, um jantar, para você ter ideia. Então, você escolhe o tipo de dieta que você quer, quem quer fazer uma dieta mais rígida, quem não, só para aprender a comer saudável. O que vai diferenciar exatamente é a preparação e as quantidades, né, Gerardo? Sim. Vocês falaram da pipoca gourmet, mas a pipoca gourmet pode sim, desde que seja em pequenas quantidades, tudo pode, né? E a pipoca, a gente estava conversando ainda há pouco, né? A pipoca também é um grande snack para você, no final de semana, usar, desde que ele seja com moderação, né? E tudo tem que ter equilíbrio, né? Isso. Isso aí. Me fala uma coisa, explicando para o telespectador que não está bem situado ainda nessa temática de spa, o spa, em geral, quando não é urbano, você vai para um hotel ou para um lugar escolhido, passa uma semana, por exemplo, ou dez dias, nessa semana aí você faz um tratamento geral, né? Eu estava dizendo ainda há pouco nos bastidores, que é uma semana que você se olha no espelho todas as horas do dia e fica se achando, né? Porque está perdendo a lida e diz, estou secando, estou secando, estou secando. E mais que isso, né, Gerardo? Você prova para você mesmo como você consegue viver tão bem, ficar tão bem, disposto com tão pouco, né? É alegria, você leva um pouco de sol, então tem a serotonina, a endorfina, o bem-estar e a autoestima que você melhora. E sai dali para continuar na sua vida. Realmente não é em uma semana que você decide mudar totalmente, mas ali é um caminho, é um start, como eu falei, e que você tem a oportunidade de fazer tudo. Boas amizades, se distrair bastante, é uma semana para você se dar, não só com a parte alimentar, mas exercício físico e a parte de estética toda que você tem também. Tem alguns estressados que querem chegar no spa e já tem uma definição, vou perder tantos quilos, existe isso? Existe, é só o que existe, mas a gente está ao longo do tempo, mostra para ele que não existe milagre. Que nem tudo é o que se quer, né? Não é aconselhável esse milagre, né? Instantâneo, né? Você tem que aprender, você tem que se organizar, mentalmente inclusive, por isso que existe as três, nós montamos em um tripé, né? Então é alimentação, atividade física e a parte relaxante, que é a parte boa demais das massagens e a parte estética, que aproveita para relaxar também. Bom, a gente vai conversar um pouco mais daqui a pouco, porque eu agora vou me dirigir ao entrevistado de hoje, que é o Horácio Forte, da Fundação Dom Cabral, que está aqui hoje nos prestigiando para contar um pouquinho da iniciativa de formação de novos empresários, de pessoas que estão querendo empreender. Boa tarde, doutor Horácio. Me conte qual é a iniciativa do momento da Dom Cabral. Boa tarde, Gerardo. É um prazer muito grande ter a oportunidade de participar do seu programa. Nos dirigir a todos os telespectadores da TV Manariba, que é a Bandeirantes aqui em todo o estado. A Fundação Dom Cabral, nós somos uma escola de desenvolvimento de negócios, né? E como uma escola de desenvolvimento de negócios, nós temos 12 núcleos de pesquisa e desenvolvimento, onde nós geramos o conhecimento e transferimos esses conhecimentos para as nossas empresas e clientes, através de um modelo de gestão integrado, que nós chamamos PAEX, que é uma abreviatura de parceiros para excelência. Esse nosso modelo integrado de gestão, ele contempla desde a elaboração do planejamento estratégico, para a organização para os próximos anos, passando também para modos de capacitação, em seis campos de gestão, gestão de projetos, gestão de processos, gestão de talentos humanos, gestão de marketing, vendas e imagens, gestão de estratégia e gestão financeira também. Quer dizer, é uma coisa bem completa mesmo, né? Muito completa. O que eu enxergo hoje, a gente observa que em todos os lugares do país, e eu vou falar bem especificamente aqui da Paraíba, a gente está percebendo que há um interesse muito grande por cursos, por oportunidades de conhecimento, palestras, para poder se engajar dentro do novo tempo das empresas. E aí a Dom Cabral entra bem dentro dessa... na linguagem deles, de todo mundo, nessa vibe, com oportunidades como essa aí. É verdade, é verdade. Por quê? Porque a Fundação Dom Cabral, por nós sermos escolas, né? Nós temos o nosso DNA, nós não trabalhamos para as empresas, nós trabalhamos junto com elas, porque a gente entende que o conhecimento taço está dentro das próprias organizações. O que nós temos são metodologias, né? E nós temos também um corpo técnico bastante diferenciado. Sim. Por quê? Porque qualquer professor da Fundação Dom Cabral, que você se deparar, Gerardo, e os nossos queridos estados espectadores aqui da Band, ele tem que ter um tripé básico. Que tripé é esse? Primeiro, um perfeito alinhamento com os princípios e valores da Fundação Dom Cabral. Porque nós temos código de ética, código de conduta, código de confidencialidade. A gente conhece as empresas por fora e as empresas por dentro também. Sim. Segundo, você tem que ter o que nós chamamos tecnicamente de CTE, que é o conhecimento técnico específico, pelo menos em dois ou três campos de gestão. E a terceira parte, para fechar, uma autoexperiência executiva no comando de grandes organizações, a nível de diretoria, vice-presidência ou presidência. Internamente nós até brincamos, se você se deparar com algum profissional da Fundação Dom Cabral que não tenha cabelo branco, alguma coisa errada está acontecendo. Há quanto tempo a Fundação Dom Cabral existe? A Fundação Dom Cabral existe desde 1976. Desde 76? 76. Nós acabamos de completar os nossos primeiros 43 anos. E ela surgiu através de uma forma extremamente interessante. O governo brasileiro na época, você é muito jovem, com certeza não se recorda disso. Mas em 1975, 76, nós tivemos a famosa crise da OPEP, a crise do petróleo. Onde o governo brasileiro, sabendo do núcleo de seis pesquisadores de gestão empresarial dentro da Universidade Católica do Belo Horizonte, resolveu procurá-los com a seguinte proposição. Olha, o SBC que a gente fala, o saldo da balança comercial, deu negativo. As nossas exportações de minério, ferro, gusa, milho e soja declinaram. E a gente precisa desenvolver algumas estratégias aqui para retomar as nossas exportações. E fizeram a seguinte proposição. O governo central em Brasília, o governo de Minas e o governo de São Paulo. Olha, a gente pode apropriar aqui alguns técnicos para, junto com vocês, desenvolver algumas estratégias para a gente recuperar as nossas exportações. O nosso fundador, querido professor Emerson de Almeida, está lá até hoje conosco, é o nosso presidente da diretoria estatutária. Ele disse que a gente não tinha nada a perder. Podem colocar os técnicos de vocês aqui. Assim foi feito. Um ano e dois meses depois, o saldo da balança comercial do Brasil começou a ser positivo novamente. E aí, o que aconteceu? O governo começou, na verdade, a procurar mais serviços desse núcleo e somente seis pesquisadores de gestão empresarial. Imagine aí a evolução a que se chegou nesse tempo todo e com essa... Eu estou muito feliz dentro desse prisma aí, porque eu enxergo que a cultura do concurso público está perdendo gás em nome do empreendedorismo. Eu escuto, eu vejo, eu observo as novas gerações querendo se voltar para uma solução que não seja fazer um concurso e ficar ali dentro do serviço que não permite crescimento quase. É verdade. Um grande exemplo disso é que nós começamos, primeiramente, nos primeiros oito anos, trabalhando somente com serviço público. A iniciativa privada, tomando conhecimento da existência desse núcleo, que a partir daí, seis cabeças pensantes, seis mentes e doze braços, doze pés, era muito pouco. Então, tivemos que sair da Universidade Católica, criar a Fundação Dom Cabral e aí a iniciativa privada, que é a mola própria sobre o desenvolvimento desse país, veio a reboque. Com relação ao que mencionaste, está descoberto de razão. A gente vê hoje muitos jovens já preocupados com o empreendedorismo. Por quê? Porque o mundo hoje é de constante transformação. A gente fala em indústria 4.0, já estão falando em indústria 5.0, revolução tecnológica a todo momento. Então, deixa de ter aquele, de certa forma, um pouco de acomodação com o funcionismo público para querer empreender. Afinal de contas, o empreendedorismo, na verdade, eu sempre digo o seguinte, Gerardo, o empreendedorismo não é um destino, é uma jornada. É isso aí. Olha só, ontem o Muito Mais foi prestigiar um evento que aconteceu no auditório da Construtora Massai. É um evento que foi protagonizado pela Embaixada de Negócios. Lá, um monte de gente assistindo a cases de sucesso. E aí, está bem dentro desse prisma que a gente está aqui focando, do empreendedorismo, cada um mostrando a sua experiência e trazendo, trocando ideias. Vamos dar uma conferida na matéria. O evento, na noite desta terça-feira, no bairro de Manaíra, reuniu empresários de várias áreas. O case de sucesso foi apresentado pelo diretor da Maranata Administradora, empresa que atua há 17 anos na Paraíba. A Maranata é uma empresa de gestão patrimonial. Ela atua no mercado da grande João Pessoa, atende clientes de porte de classe A, de Cabedelo a Souza. E nossa proposta é levar um serviço de qualidade para os nossos clientes, diferenciado, com segurança jurídica e contábil. Esse evento, ele traz uma grande importância para o setor, seja qual for ele. O ambiente empresarial, ele precisa estar respaldado por uma ética cristã. E nesse evento da Embaixada de Negócios, a gente está transmitindo isso de uma maneira muito livre, independente, para que cada um tenha isso dentro do seu negócio. De acordo com o diretor, o sucesso da empresa se deu após algumas mudanças. Uma delas foi sair do sistema de administração centralizada para a descentralizada. O sistema centralizado é quando o líder centraliza toda a operação em si e isso não gera resultados satisfatórios. Nós passamos por essa experiência, vimos que teríamos que remodelar o nosso negócio e passamos a desenvolver lideranças na nossa equipe de funcionários para que passarmos a ter uma gestão descentralizada. Os clientes começaram a dar feedbacks positivos depois desse formato ter sido implementado. Hoje a gente tem uma operação sólida, que trabalha de uma maneira praticamente toda independente e a gente tem essa resposta do próprio cliente como satisfatória. A troca de ideias faz parte do calendário anual da Embaixada dos Negócios. Atividades como essa são desenvolvidas todos os meses. Os encontros da Embaixada de Negócios são mensais. São, na verdade, dois encontros. Um mais amplo, aberto para quem quiser participar, sempre tendo que se inscrever no site da Embaixada, embaixadadenegocios.com.br e um chamado Embaixada Talks para associados. E aí a gente sempre traz um tema de educação executiva, inovação, tecnologia, nova lei, LGPD. Esse é um momento de ajuda mútua e sempre quando a gente ouve um case local, um case que eu posso pegar o telefone e tirar mais dúvida, eu saio mais inspirado para fazer. Nós acreditamos que o empreendedorismo vai gerar a riqueza que o Brasil precisa e que a Paraíba também está necessita. Este empresário da área da construção civil diz que o conhecimento adquirido aqui pode ajudar na hora de empreender. Ele já pensa em adotar novas ideias. Hoje em dia a gente tem que estar sempre se reciclando, estar sempre procurando novas tecnologias porque o mercado está cada vez mais competitivo e no mercado imobiliário não pode ser diferente. Tem que pensar no futuro. Tem que pensar no futuro e tem que procurar estar sempre colocando coisas novas para poder atender o público que está cada vez mais exigente. Olha só, o empresário Marcelo Amorim, que é o proprietário, foi o palestrante ontem desse encontro, ele é proprietário da Maranata Administração, uma empresa que administra condomínios residenciais e também profissionais. Então ele mostrou lá toda essa questão da importância da tecnologia dentro do case de sucesso que ele teve a partir do momento que ele focou em investir em tecnologia. E aí a gente passando aqui para a conversa para o doutor Horácio Forte, a tecnologia impacta decisivamente num novo tempo dentro do empreendimento, não é isso? Claro, perfeitamente, porque a tecnologia, ela na verdade é a nossa aliada em todo esse processo. Nós temos que olhar a tecnologia por uma forma extremamente positiva. E por outro lado, como empresário que somos, nós temos que capacitar nossas equipes a estarem devidamente preparadas a lidar com a tecnologia, fazendo com que ela traga eficiência, eficácia e produtividade para os nossos negócios. E a descentralização continua acontecendo, porque na hora que a gente capacita, esses funcionários começam a ter condições de trabalhar mais e melhor. E com tecnologia as coisas ficam mais rápidas. Com tecnologia, aliado ao que nós dissemos na Fundação do Cabral Gerardo, uma implantação de uma técnica de cinco P's, que simplesmente é pare, pense, processe, pondere e proponha, a gente ensina as pessoas a pensar e com certeza trazer soluções mais contributivas para os nossos negócios. Está vendo, Lidiano Moraes? A vida não é só pipoca não, que também é mais um P. Também é do P. A gente poderia aumentar mais um P aí, os seis P's, né? Mais pipoca, né, Adriana? Para ajudar a gente a pensar melhor. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui ao lado de você. Muito obrigada. Dentro desse conceito, ela é funcionária, servidora pública e está empreendendo também, né? Isso, exatamente. Fazendo pipoca gourmet, né? Isso aí. Tem que se virar nos 30, né? Se vira nos 30, é isso mesmo. E há quanto tempo o Drica está aí fazendo pipoca gourmet? Já há quase dois anos. Quase dois anos? Quase dois anos estamos aí fazendo essa delícia. Como é que surgiu essa ideia de fazer pipoca gourmet? Bom, Gerardo, eu sempre gostei muito de culinária, né? E acho assim, a parte da casa, a cozinha, para mim, é o melhor lugar da minha casa mesmo, né? Então, eu me divirto, eu invento sobremesas, enfim. E vi na pipoca, que já é algo muito atraente, né? É um artigo muito procurado. Quem não gosta de pipoca, encontrei a forma da pipoca gourmet, que é uma pipoca mais elaborada, né? E tem vários sabores, dá para você brincar com vários sabores. Encontrei essa oportunidade de trabalhar com outra coisa fora da repartição, né? Isso. Qual é a repartição que você está ligando? Eu trabalho na Receita Federal. Muito bem. Trabalha bem, viu? Trabalha bem. Eu trabalho no atendimento ao público. Muito bem, muito bem. Inclusive, fez comunicação, viu? Relações públicas, então, também é complicado. Olha aí, investimento, né? Há um investimento profissional muito forte, né? Jornalista, trabalha na Receita e agora está fazendo pipoca e deve estar vendendo. Estou vendendo. Estou. Tem uma clientela boa. Muito bem. E aí o pessoal sempre procura para festinhas de aniversário, batizado, né? Até casamento. Muito bem, muito bem. Aliás, uma outra pipoqueira muito famosa que trabalha no Tribunal do Trabalho, chamada Patrícia Cruz, que tem atividades vendendo pipoca. Eu quero homenageá-la também hoje aqui. Mas conta para a gente, essas receitas, como é que surgem, quais são elas, o que é que a gente tem aí hoje para mostrar o nosso telespectador? Vamos lá. A base da receita é a mesma para todos os sabores, certo? Então, a gente vai para o passo a passo, né? Vou mostrar aqui a vocês os ingredientes, né? O que vocês precisam ter para começar. Então, vamos lá. Para os ingredientes, você que está em casa, já preste atenção. Que a gente já vai aqui, ó, faz a fotinha da sua tela, para a gente dizer o que é que vai precisar. Vamos lá. Vamos lá. 200 gramas de milho de pipoca. Isso. Mais 200 gramas de açúcar. Isso. Cristal. Cristal. Tem que ser esse. Tem que ser cristal. Quanto de óleo? 40 ml de óleo. 40 ml de óleo é suficiente. Leite em pó? Leite em pó. Quanto de leite em pó? Aí você coloca uma média de 500 gramas para essa quantidade de milho de pipoca. E aqui, água filtrada. Água filtrada. Temperatura ambiente. Temperatura ambiente, para você fazer o caramelo da pipoca. E o chocolate. O detalhe, né? Isso. Somente o chocolate branco. Tipo cobertura. Cobertura branca fracionada. Esse chocolate você encontra a barra, né? De um quilo. E aí, de acordo com a quantidade, né? Do ingrediente que você vai utilizar, você disponibiliza o chocolate. Certo. Se eu quiser usar aqui o meio amargo... Pode ser, para determinados sabores. Tipo, prestígio, você usa. E o sensação que você também usa o meio amargo. Então aí vai... A base é a mesma, só vai mudar isso aqui. Só vai mudar o tipo do chocolate. E em todas as coberturas que você escolher, o leite em pó está presente. É que ele dá um charmezinho. Dá um charme. Deixa eu tentar mostrar esse aqui. Esse aqui é do chocolate... Ovo Maltini. Ovo Maltini. Isso. Ó, esse aqui, tá vendo? Mas aí o leite em pó está presente aqui também, né? O leite em pó está presente. Dá um charme bem especial. Adorei o pacotinho. Então, daqui a pouco a gente vai ensinar o passo a passo, tá bom? Daqui a pouco. Isso aqui vai para o microondas, a gente vai derreter. Daqui a pouco a gente mostra os detalhes para vocês. Enquanto isso, eu quero chamar a atenção para o espectador com as telas que hoje invadem os nossos telões aqui no Muito Mais. A gente vai mostrar para vocês agora o talento de um artista plástico que, infelizmente, já não está mais entre nós. Olha, eu estou falando de Josenildo Suassuna, um talento que é uma pessoa simples, talentosa que vocês estão vendo aí, com um trabalho super bonito, lúdico, que fez história nas artes plásticas paraibana e que está aí, deixou esse legado que a gente está compartilhando com o telespectador. Olha aí, Josenildo morreu super cedo, deixou saudades, mas também deixou um legado muito importante e que teve repercussão desse trabalho em Portugal, no Rio de Janeiro e São Paulo, por todas as partes do mundo. Que ele esteja em paz e que a gente continue contemplando muito o seu trabalho. Bom, a gente está aqui com Horácio Forte, da Fundação Dom Cabral, um homem que trabalha com o empreendedorismo, levando informações e aprendizado para quem quer empreender e quem quer transformar. Eu tive conhecimento que a Fundação Dom Cabral vai abrir um curso de, a primeira turma de pós-graduação. É verdade, é verdade, Josenildo. Uma boa notícia que trazemos aqui aos telespectadores da Band e a todo o público empresarial paraibano. Nós já estamos, com a terceira turma de pós-graduação em gestão de negócios aqui em Recife, estamos lançando a primeira aqui em João Pessoa, para atender todo o público paraibano, o empresariado paraibano. Onde é que começa, como é que faz para poder ter informações, enfim? Claro, perfeitamente. Bom, começaremos nos dias 6 e 7 de dezembro próximo. É só você entrar no site www.fdc.org.br, clicar lá. Pós-graduação, João Pessoa, Paraíba. Para a gente ter uma oportunidade muito grande, porque dessa forma a gente entende que a gente pode contribuir melhor presencialmente com o engrandecimento da classe empreendedora da Paraíba. Onde é que funciona a Fundação Dom Cabral aqui? Aqui funciona no Eco Business, no 16º andar, aqui no bairro do Miramar. No Miramar, ali em frente ao Eco Medical. Exatamente, exatamente. Então, inclusive, as nossas aulas vão ser lá no auditório do nosso escritório. Sim, um bom auditório. Exatamente, muito bom auditório. Nós vamos ter uma turma com 45 participantes. Já estamos com 32 já inscritos. Restam somente 13 vagas. Então, você que está nos assistindo, que é empresário, que é sucessor, que é herdeiro, que é advogado, que é médico, que está preocupado com o empreendedorismo e engariar novos conhecimentos de gestão empresarial, é uma oportunidade de você estar dentro da melhor escola de negócios da América Latina por 14 anos consecutivos e, com muita honra, ocupamos hoje a posição número 10 em todo o mundo, o que há de convir, que é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Existe alguma exigência de títulos para poder participar? Você precisa ser pós-graduado, desculpe, ser graduado, efetivamente, né? E, obviamente, ter um cargo de supervisão, de coordenação e de gestão na empresa que tenha o liderado sobre a sua tutela. Sim, está bem explicado aí, né? Para você que está aí em casa, não é aberto para todos, mas para quase todos, né? Que todo mundo hoje tem que estudar e tem que se graduar. Então, graduado e que tenha uma função de liderança dentro da empresa que trabalha, não é isso? Perfeitamente, perfeitamente. Está bem explicadinho. Ângeli Santiago Soares, me fale mais um pouquinho dessa iniciativa do SPA Urbano. Quando é que começa? Onde é que vai acontecer? E o que é necessário, além de se inscrever? Ao contrário dele, não precisa ser graduado. É bastante vontade, né? Exatamente, e serve também para as crianças, né? Porque hoje em dia a gente tem que começar a nutrição na infância já para você adquirir os bons hábitos. Então, a gente começa o desembarque aqui no dia 11 a 15 de novembro. De novembro. No Nord Luxon Hotel, né? O Nord Luxon Hotel é na Avenida Cabo Branco? Na Cabo Branco, exatamente. Então, a partir do dia 11, segunda a sexta, a gente faz uma programação lá com o SPA. E as inscrições podem ser até pelo nosso site também, que é www.spajandocor.com.br. Qualquer dúvida, eu também atendo vocês aqui com o maior prazer. Olha só, eu sempre digo que em SPA existe uma estratégia, né? Sempre acontece em lugares belíssimos. O SPA urbano vai acontecer na Praia do Cabo Branco, que convenhamos, é uma praia belíssima, né? Enche a vista, a barriga fica um pouquinho sequinha, mas bem alimentada. E assim a gente vai levando a vida, não é isso? Pois é, Gerardo. Mas hoje a gente também, né? Nessa vibe da cozinha gourmet toda. Então, hoje em dia, a nossa cozinha é o ponto alto. Então, nós temos praças maravilhosas, inclusive uma apresentação fantástica, porque a cozinha, a gastronomia entrou também nessa mesma vibe, né? Então, a gente tem sempre entrada, prato principal, pra você demorar bastante na mesa, aprender a degustar um bom prato. Temos noite italianesa, uma noite francesa, italiana. Então, pra você entender que você pode viver normalmente, né? Comer tudo, exatamente tudo, né? Contanto com parcimônia, né? Então, eu acho que você dá pra aproveitar uma semana pra entender isso melhor. É, entende com certeza. Vai ser bom e é uma experiência maravilhosa, porque é como a gente tava falando ainda há pouco. Trabalhar o corpo é muito importante, é um processo de reeducação alimentar que a gente conhece e que é sempre muito importante ser renovado o que funciona bem. Porque você pode ser de uma geração aí que tá em casa, que há algum tempo atrás não se podia comer ovos. Podia comer um ovo de três em três dias, mais ou menos assim. Hoje você pode comer muitos ovos por dia. Claro que obedecendo uma dieta que tenha equilíbrio. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de dieta, vai falar um pouco mais de beleza. Jorge Alameda tá aqui. E é claro que a gente vai fazer aquela volta aqui, empreendedorismo, vai pra pipoca. mais de depois do intervalo comercial, porque a gente volta já já. Música Bom, e a gente tá de volta aqui. Vamos conversar um pouco mais com o Jorge Alameda, que vai contar um pouco mais desse concurso, desse novo concurso de beleza que vai acontecer em João Pessoa. Mas antes, vou dar uma dica pra você. Você sabia que o show do cantor Benito de Paula foi cancelado? Não? Então, dá uma conferida no op9.com.br. Você vai saber os porquês. E aí, claro, ficará tudo esclarecido. É isso aí. Bom, Jorge Alameda, meu querido, me conte o que é que é preciso. Porque tem exigências, né? Eu fui ser jurado lá da Miss Itin, me perturbei. Aliás, eu tive uma sorte enorme, porque as cinco finalistas, eu tinha escolhido dessas cinco mesmo. Mas a vencedora, com todo o respeito, linda, maravilhosa, não era a minha escolhida. Saí de lá com vontade de quebrar tudo. Com méritos, né? A menina é super bacana, super linda. Parabéns por eleger cinco, né? O Top 5, né? Ou é de João Pessoa? De João Pessoa. João Pessoa, isso mesmo. O Top 5, né? Que é o mais importante no concurso, que são as cinco candidatas finalistas. E a vencedora, Joyce, linda, maravilhosa, que é outro perfil, né? Agora, na verdade, esse concurso, o tráfico moda, já acontece há 23 anos, sob a batuta do Jorge Azevedo. E é uma junção da minha agência, porque eu tenho uma agência que você sabe, a Team GD, que já funciona há 18 anos aqui no mercado. Então, a Tráfico Modos e a Team GD irão se unir e ser uma única agência entre a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Quer dizer que agora o Rio Grande do Norte e a Paraíba é uma coisa só? Uma coisa só. Vamos levar beleza para o Rio Grande do Norte e vamos trazer beleza do Rio Grande do Norte para a gente. Muito bem. Eu acho até que você devia pegar a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, né? Dar uma geral, porque ela é bem falante, bem ilustrada, mas nas produções eu não gosto muito, não. É verdade, Gerardo. Ninguém é perfeito, né? A gente sempre tem uma virtude e um defeito. Então, Gerardo... Isso com todo o respeito, viu? Claro. Não tem nada aqui com esse respeito. Inclusive, estive lá esse fim de semana produzindo uma super campanha para um super shopping. Foi super... Eu morei no Rio Grande do Norte, né? Eu morei em Natal há 15 anos atrás. Morei com o Jorge Azevedo, que hoje somos parceiro há 15 anos atrás. Muito bem. E abriu as portas do mercado de moda natalense. Muito bem. Que beleza. Mas parece que a Lidiana Moraes tem uma dica de beleza aí, ou de elegância, né? Nada mais justo. Boa tarde. Olha só, eu vim aqui para trazer aquela dica especial, porque dica boa a gente tem sim que compartilhar sempre, né? Trazer dicas boas sempre. Eu vou falar hoje da Lola Neios. Pois é, esmalteria maravilhosa e mais badalada da cidade. Mais sofisticada também. Que tem todos os serviços de beleza que você precisa. Estética também, com qualidade e conforto que você merece. Fica no Jardim Luna e dispõe dos mais modernos equipamentos e técnicas de aplicação em gel, acrílico e fibra de vidro. Além de profissionais especializados em estética facial e corporal, com micropigmentação e design de sobrancelhas, spa, depilação e alongamento de cílios. A Lola fica no Jardim Luna, no empresarial Tecrimol, aberta até às 20 horas. A agenda tem horário, não tem mais desculpa, viu? 3578-3713. Aproveitar que a gente está falando de beleza. Vamos montar tudo direitinho aqui e trazer. Vamos falar também do look. Olha só, hoje eu estou vestindo um macacão pantacur. Você me corrija se eu estiver errada. Com estampas geométricas, nas cores da estação. Deixa eu mostrar. Olha só que coisa linda. Tem bocinho lateral aqui. Amarração na cintura para dar aquela afinada na silhueta. Claro, querido, marcado. Tudo certinho. Olha aí. Aprovado pelo Jorge Delameda, que super entende de moda. É lá da Gisele. A pronta entrega que fica no centro da cidade. Muito bem, muito bem. Jorge, enquanto a Lidiane está aí se recompondo de tanta beleza, né? E aí ela vai agora partir para a Pipoca Gourmet. Me sinta até menor, né? Do lado dela. Eu quero até fazer uma proposta, um negócio. Porque hoje o networking impera em qualquer encontro. Nós estamos aqui com o doutor Horascote, que não me deixará errar. Mas você está aqui ao lado de Ângeles Santiago Soares. Queria ver se a gente aproveitava para, durante o Spa Urbano, você fazer uma palestra, uma conversa com aquelas que quiserem, ou aqueles que quiserem, entender um pouquinho das combinações para o novo tempo, o final de ano, ficar ainda mais gostoso e saudável. Claro, fica aqui, né? Já recebi o convite e já está feito. Pensei duas vezes. Já estão amigos de infância. Estávamos falando até agora sobre comida, que as pessoas têm essa coisa de que modelo não come, né? Ao contrário, o modelo come muito. Só que elas malham muito. Elas vivem muito em Spa. Então elas secam, porque elas vivem disso. Elas ganham por isso. Então elas precisam estar bem toda hora. Só repetindo, o concurso vai ser quando, as inscrições podem ser feitas aonde e, de novo, a faixa etária. O concurso acontece no próximo mês, dia 11. Esse mês nós vamos fazer duas seletivas. Quem quiser se inscrever, pode se inscrever pelo arroba Miss e Mr. Tim Paraíba, pelo Instagram. E aí você, menina de 13 a 27, e homens, rapazes de 15 a 28 anos. Claro, tendo perfil. Ele não precisa ser graduado e também não precisa ser graduado. Ele não precisa ter um perfil, tá bom? Então espero vocês em mais um concurso, que com certeza será um sucesso na Paraíba. Muito bem, muito bem. A gente vai sair agora, voltar para a pipoca gourmet, né? Para saber a continuidade aí dos negócios. Vamos lá. Vamos para o passo a passo agora, Adriana. Vamos lá. Quer que o próximo passo... Fazer a pipoca, né? Isso. Agora a gente vai fazer a pipoca gourmet e o início normal com o óleo. Você usa o óleo de soja ou você pode diminuir a quantidade ou trocar pelo óleo de coco. Que fica uma opção mais saudável, né? Mais salutar. E pode diminuir. Aqui eu coloquei essa quantidade, mas a gente pode dosar e colocar bem menos. Sim. Então vamos lá. Jogou o óleo. Jogou o óleo. Deixa esquentar bastante. Assim que estiver bem quente, você vem com o milho. Um milho de boa qualidade, viu, gente? Sim. É importante para que não fiquem as palhas lá, né? Solta aquelas palhas. E aí... Adriana, uma perguntinha que eu acho que quem está em casa também deve ter pensado. Eu posso fazer na pipoqueira elétrica para não usar o óleo, se for o caso? Olha, é recomendado a pipoqueira normal. Sim. Porque a pipoqueira elétrica você pode até fazer, mas tem a questão do açúcar. Sim. Entendeu? Também vai junto na... Vai junto para caramelizar a pipoca. Entendi. Porque esse primeiro passo, gente, é da caramelização da pipoca. Então, vamos lá. Tá certo? Então, primeiro, vamos estourar esse milho. Tá aqui o milho. Um milho de boa qualidade. O óleo já bem quente. Você colocou o milho. Aí mexe, certo? Depois você vem com o açúcar, açúcar cristal, de preferência. Não é aquele açúcar fino, né? Não, não é o refinado. Sim. É o açúcar cristal, aquele... Que é mais granuladozinho, né? Isso, o granuladozinho mais brilhoso, né? Você coloca. E vamos caramelizar essa pipoca aqui com a água. Certo? Aí você também coloca já a água aqui junto. E vai mexer. Deixa lá para o milho estourar. Isso. Deixa lá. Eu gosto particularmente. Eu tampo a panela. E vou mexendo devagar para que esse milho, esse caramelo, não fique pegajoso e queime. Sim. Certo? Então você mexe devagar até que fique tudo já juntinho aqui, né? Os ingredientes. Todos os ingredientes. Os ingredientes vencerem os. E quando já tiver em ponto de caramelo, ela já toda estouradazinha e você vem com ela já prontinha. E ela fica assim. Ela fica nessa tonalidade por conta do açúcar, né? Que já caramelizou. Isso. Certo? Já está doce. Já está doce. Já está doce. Já está doce. Mas ele vai adoçar um pouquinho mais. Vai adoçar um pouquinho mais. Como? Agora a gente vem com o chocolate, né? Já derretemos esse chocolate no micro-ondas. Durante quanto tempo? Faz aí como é que faz? A gente coloca no recipiente, coloca 20 segundos, abre, aí mexe um pouquinho. Volta mais 20 segundos, certo? Numa temperatura de 90 graus. Você coloca a potência, né? De 90 graus. Nesse tempo e mexe até que fique nessa consistência do chocolate. Bem derretido. Ai, ai. Um chocolate também de boa qualidade. Isso faz toda a diferença na pipoca. Sim. Entendeu? Principalmente o chocolate branco, né? Principalmente. Porque a gente vê que tem muita gordura no chocolate branco. Você tem que saber escolher. Isso. E aí o chocolate de boa qualidade é primordial para o sucesso da pipoca. O que seria um chocolate de boa qualidade para poder... Pode falar. A marca. Vamos lá. Pode falar. É uma marca que, como o Lidiano estava falando, que não tem tanta gordura hidrogenada. Sim. Quando você for... Zero gordura, praticamente. Tem que ler o rótulo. É, você lê o rótulo e verifica se realmente esse chocolate, na composição, ele não tem tanta gordura hidrogenada. Porque todos eles têm, né? Pois é. Mas esse é de uma qualidade, assim, que eu testei várias marcas e gostei muito desse. Então a gente derretido. Esse é teu segredo. Pelo que eu entendi, ela não quer contar de onde vem, qual é o chocolate, então... Não, eu gostei. Eu gostei da ética, né? Porque eu disse, eu liberei, mas ela não falou. Ela só não falou. Segurou. Muito bom. Não, mas aí você fica à vontade, não é? Não, não fica à vontade, não. Tem várias marcas no mercado, realmente. Precisa falar não, você já respondeu. Ah, não é? Então pronto. Então esse chocolate já derreteu. Aí você vai colocar aqui na pipoca. Ai, que sofrimento. Você vai colocar... Você vai colocar de forma que pegue em todas as pipocas, certo, gente? Sem pena, minha gente. Sem pena. Sem pena. Sem piedade mesmo. E aí você vai colocando, jogando. Aí você pode. Desse jeito tem que fazer spa, viu, Lidiana? Tem, né? Minha dietinha tá indo embora. Você vai mexendo. Você vai mexendo até que todas fiquem bem... Melequinhas. Melecadas mesmo desse chocolate. Sem pena. Vamos colocar mais um pouco. Tudo, minha filha. Fique muito à vontade. Isso. Porque vai ter uma dificuldade muito grande experimentar essa pipoca. Então vamos colocar aqui todo o chocolate que nós derretemos no micro-ondas. E o cheirinho? Vocês estão em casa, não tem como sentir, mas... Lembrando, gente, que se vocês quiserem fazer chocolate meio amargo, é o mesmo processo. Sim. Só que tem alguns sabores, algumas coberturas que não levam chocolate meio amargo. As que levam são a prestígio, sensação, entre outras, certo? Essa que nós estamos preparando é a de leite em pó. Que você também, pra deixar uma opção mais saudável, claro que ir pra um spa é maravilhoso. Qual mulher que não gosta de ir pra um spa, não é? Pode botar o chocolate diet, é? Mas pode colocar um chocolate diet. 70%? Isso. Pode. E aí você também pode usar o leite em pó zero lactose. Certo? Pra que fique mais saudável. Isso. Então, depois que todas as pipocas já estão com chocolate, com banho de chocolate, você vem com o leite em pó, sem pena, porque a gente... Isso é demais, é sem pena. A intenção aqui, gente, é que ela fique um bombom de pipoca, certo? Ah, que difícil. Então você mexe, vem com ela, deixando ela bem... Lembrando que essa pipoca, ela tem que ficar crocante. Ela não pode ficar, molhe, pra que você sinta o prazer da pipoca e também de todos os ingredientes em conjunto. O segredo da crocância da pipoca tá justamente no açubinho que a gente colocou lá, né? No preparo, isso, no preparo. É um trabalho extremamente manual. Você tem que catar essa pipoca. Depois que sai, né, da panela, você faz um trabalho manual daquelas pipocas que não estouraram, né? Você elimina. E daquelas que ficaram só o milho mesmo, né? Então você elimina e deixa só as que realmente viraram a pipoca. Ela não fica tão branquinha, porque como ela sofreu a parte de caramelização, ela fica mais moreninha, certo? Ela pega mais cor, fica douradinha. E tá pronta a pipoca. Então, já aprontamos nossa pipoca de leite em pó. Finalizamos aqui. Aí já está pronta. Já está pronta. Prontíssima. Me esperando. E aí vocês podem colocar, né, ensacar, colocar embalagens pra aniversários, pra festinhas. Enfim, tem várias opções pra pipoca. Inclusive, vendo um dia desses, eu vi que colocam, servem a pipoca pra maternidade. Isso. E conezinhos, conezinhos de sorvete. Isso. Enche de pipoca, faz o lacinho. Isso. De acordo com o conceito. Ele começa. Normalmente a gente coloca... Hoje eu fiz rosa, remetendo ao outubro rosa. Outubro rosa, muito bem. Lembrando aí a importância da prevenção ao câncer de mama. E aí eu fiz propositalmente cor-de-rosa. Mas você pode brincar, colocar em caixas, em embalagens. Aí a criatividade é que... E o cliente, né? Eu sempre faço o que realmente o cliente me pede, eu sigo a risca. E agora pra você pegar alguns clientes, dá aí a dica de como chegar a você. Pronto, gente. Vocês podem entrar em contato pelo meu Instagram, Dricas Pipocas Gourmet, ou pelo telefone, que também é Zap, é o WhatsApp. E tá no vídeo. Vocês podem entrar em contato comigo pelo telefone que está aí no vídeo. Vocês estão vendo que eu vou ter que assumir o controle total do programa, porque Lidiane Moraes resolveu comer a pipoca sozinha, em meio ao programa. E a gente tem que dar continuidade aqui pra dar um fechamento, né? Eu tô sendo educada com a convidada. A pergunta caiu. Eu quero agradecer a doutora Asforte e colocar o programa, a disposição, para as considerações finais. Parece até debate político, né? Muito obrigado, Gerardo. Um prazer muito grande estar com você, com todos os espectadores da Band, da TV Manaíra. Queria também dizer, meus dois queridos amigos aqui, os três amigos também empresários, de que a pós-graduação é apenas uma das soluções educacionais que a gente tem. Nós temos várias soluções educacionais, que as pessoas não precisam ter graduação acadêmica, e sim serem formadas na universidade da vida, que, afinal de contas, a gente entende que a junção da academia com o Nelson Rodrigues da vida como ela é, é que faz a mola propulsora ao desenvolvimento da economia desse país. Muito bem, muito obrigado pela sua presença aqui. Prazer, grande satisfação. José Lameda, a vida é uma festa, a beleza está reinando, e você vai descobrir novos talentos, né? Isso, sempre, né, Gerardo? E contando sempre com o seu apoio. Muitíssimo obrigado. Me fala uma coisa só, afinal. Revela aí alguns nomes descobertos por... Descobertos por esse concurso tem Monique Rego, tem Ramon Rocha, tem o próprio Leandro, Billy Martins, que é paraibano, foi descoberto por esse concurso. Porque esse concurso, ele é, como eu disse, ele brotou no Rio Grande do Norte. Isso. Então, nós, pela primeira vez, estamos fazendo, realizando o concurso na Paraíba. Então, a partir de agora, assim como o nosso Mister Brasil, que é paraibano, pela primeira vez na história... Chega a ser derreteu, né? É verdade, porque é um trabalho, né, Gerardo? Então, quando você vê o acontecendo de forma grandiosa, você fica feliz. É o primeiro representante paraibano num concurso de beleza que chega ao topo e que vai representar o Brasil no exterior. Quer dizer, não é muita coisa não, é tudo, né? Na Polônia, dia 3. E ele, você falou, o primeiro é paraibano, mas na verdade é o primeiro paraibano, é o primeiro negro e o primeiro nordestino. Olha aí. Então, são três, né? É poder total. Obrigado pela sua presença, Ângeli. Sucesso aí no seu spa urbano. Muito mais está apostando nisso aí. Eu quero ver se durante o spa, a gente traz aqui o chefe para poder fazer uma receita diet, para poder a gente levar uma oportunidade, né, para quem não pode ir ao spa urbano. Tá bom? Bom, Gerardo, agradeço também. Espero vocês dia 11 de novembro. Pois é, Lidiane Moraes. Deu para terminar aí a primeira provinha? Eu deixei aqui para os nossos convidados. Você não pode, mas amanhã, quer dizer, para você e para quem está em casa, que amanhã ele vai poder sim. Olha ela jogando a bola para mim. Ó, 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 tô querendo agradar. Tem bolo caseiro, sem glúten, sem lactose, sem açúcar. Beijo, gente! Então, e o Muito Mais de hoje está terminando. Você fica agora com Kátia Fonseca no Melhor da Tarde. Até amanhã! Até amanhã, gente!